Salve rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o teste dessa câmera aqui que eu estou utilizando para gravar esse vídeo Eu não sei se o áudio vai estar muito bom porque eu ainda estou testando, vai ser um vídeo mais ou menos rápido Eu vou estar personalizando esse deck aqui da Holidays que eu tenho Ele já está bem zoadinho o gráfico dele, eu vou acabar tirando esse gráfico aqui dessa parte amarela E deixar só essa madeira de baixo aqui Eu quero ver o resultado depois que eu tirar todo esse gráfico Para ver como que vai ficar, se eu vou personalizar mais alguma coisa Ou eu vou deixar na madeira exótica mesmo Eu vou pedir o like aí para vocês porque esse vídeo aqui é muito trabalhoso de estar fazendo como sempre É isso rapaziada, eu vou estar lixando aqui em cima primeiro para ver como que vai ficar E vamos nessa E aí rapaziada, já terminei de lixar Eu achei muito irada essa cor laranja Então eu vou manter ela Eu passei um pouquinho de removedor, mas ainda ficou aqui nos cantinhos, tá vendo? Mas eu vou manter essa cor laranja aqui nele Eu vou tentar colocar só algum adesivo Eu vou passar um verniz agora para ficar bem brilhoso Depois eu vou colocar só algum adesivo Fechou? Eu não vou estar montando esse deck aqui ainda Porque eu estou aguardando algumas peças chegarem E aí na hora que chegar eu já vou montar esse setzinho aqui irado Rapaziada, eu optei apenas em passar o verniz aqui no deck Eu estou segurando aqui por trás porque ainda está meio melar Eu tenho que esperar secar, tá vendo que ele está bem brilhoso agora? Tem que esperar secar aí embaixo, ele está com um pouquinho aqui de verniz Eu usei o verniz da Colorgin E é isso Vou deixar aqui dentro da galetinha secando Coloquei um galinho Alguma coisinha só para não pegar em nada Vou deixar secando E é isso rapaziada Depois eu vou tacar algum adesivinho aqui Eu vou tacar esse da Holidays aqui mesmo Esse vídeo foi mais para testar a câmera Eu filmei um pouquinho ao ar livre para ver como que ia ficar Espero que tenha ficado bom a qualidade da câmera A qualidade ela não é tão boa porque não é uma câmera profissional É uma câmera semi-profissional Mas vai me ajudar muito gravando os vídeos de fingerboard aqui para o canal por enquanto Fechou? Então é isso rapaziada Em breve eu vou estar montando um set novo aí Então se inscreva aí no canal para ficar ligado Fechou? Deixa aquele comentário se você tiver alguma dúvida Se quiser fazer algum desafio Pode ficar à vontade O comentário aí eu deixo todos liberados Só não vai comentar nenhuma besteira não Fechou? É nóis Valeu rapaziada Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto